Muito bom dia, começa mais um PodDoutor aqui no SBT e o nosso convidado, o meu convidado de hoje é um grande parceiro, um grande amigo que vem da cidade de Urupês, que é o Alisson Paulo da Silva. Tudo bem, Alisson? Seja bem-vindo aqui ao SBT. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Para mim é um grande prazer estar aqui falando um pouquinho mais sobre política pública, falando dos nossos serviços, junto com a comunidade que nos assiste. Essa satisfação é nossa, Alisson, até porque a gente se interessa pelo que acontece lá na sua cidade, que é Urupês, e soubemos um trabalho bacana que você tem desenvolvido lá, que é na área social. E aí, para a gente conhecer um pouquinho mais da sua formação, você é formado em que, Alisson? Eu sou especialista em políticas públicas, concluí aqui na Faculdade de Medicina de Santos Rio Preto, a FAMERP, e também sou assistente social e professor, inclusive fui professor universitário durante muitos anos aqui em Rio Preto, na Faculdade de Araras também, nos cursos de pedagogia, serviço social, letras. Sempre voltado para essa área humana. Humana, humana. Bacana. E lá em Urupês, você tem desenvolvido um trabalho lá no município de Urupês? Para quem não conhece, Urupês é uma cidade próxima aqui a Ibirá, São José do Rio Preto, Catanduva. Catanduva. Meu pai nasceu lá em Urupês. Urupês. Era da área rural, acabou lá sendo registrado na cidade de Urupês. Legal, que bacana. Tem muita gente boa em Urupês. Muito, muito, muito. Terra de mulher bonita também. Sim, sim. Mas me fala do seu trabalho social, Alisson. Então, lá hoje estou como diretor de desenvolvimento social, esporte... Diretor de desenvolvimento social, é um cargo da prefeitura, isso? É, é um cargo em comissão da prefeitura. Na área social, esporte, cultura, lazer e turismo também, né? Esporte, cultura, lazer e turismo. E turismo, é uma pasta bem grande aí. É uma pasta ampla. Ampla, que tem muitos desafios para a gente poder colocar em prática aí. E é uma área que a gente tem um amor, uma paixão muito grande, né? Porque eu acho que você defender as pessoas, defender o direito das pessoas é muito importante. Eu acho que o gestor público tem que ter essa consciência social de que existem pessoas que precisam dos serviços que o poder público oferece. E serviços de qualidade, né? Você tem que oferecer serviços de qualidade à população de uma maneira que ela possa acessar e fácil. Entendi. Por exemplo, se nós pegarmos algumas cidades ao redor de europeias, com cidades maiores, a população tem muita dificuldade de acesso a serviços públicos, que é natural. Se você pegar, por exemplo, uma rede SUS numa cidade grande, a dificuldade do cidadão acessar é muito difícil. É uma fila de espera, é uma dificuldade, é uma agenda longa, uma agenda demorada. E como é que é isso lá em europeias? Não, lá a gente tem diminuído, trabalhado para diminuir todos esses aspectos negativos. Na área da saúde. Na área da saúde, né? Na minha área, no caso, é o social, mas a gente sempre está dialogando com as outras áreas, porque você não tem como garantir que o cidadão tenha acesso ao direito a um serviço público se você não estiver conectado com todas as áreas. Eu estou falando de saúde, de educação, de cultura, de esporte, então tem que estar muito conectado. Então, nós temos trabalhado, trabalhado diariamente para minimizar isso. E o mais importante, criando alternativas para que as pessoas possam ter novos acessos a novos serviços. Porque no poder público é engraçado que, quando surge um problema, a gente não está preparado para aquele problema, porque a cada dia surge um problema novo, novas demandas. É um aprendizado diário. E aí você tem que recriar os serviços, os programas, os projetos para atender aquela demanda. E você, à frente dessa pasta, você tem algum projeto que você destacaria, assim, que você poderia, ou alguns projetos que você destaca, que a população tem percebido a diferença na vida? Eu penso que todos os projetos que nós temos hoje, para começar assim, em 2017, quando eu voltei... Você está na pasta há quanto tempo lá? No total, trabalhando como diretor, é uns 12, 13 anos. Há 12 anos que o social está com você lá. Isso. Agora, trabalhando diretamente, faz sete anos esse ano, nós entramos... Ah, você está indo interruptos por sete anos. Por sete anos, isso. E, quando nós entramos, nós tínhamos lá na nossa pasta, nós tínhamos 10, 12 serviços e programas e projetos na área social. E, hoje, nós estamos com mais de 40 programas, serviços e projetos sociais. Quer dizer, de 12 elevou para 40 programas sociais. Exatamente. E tudo do município, isso daí? A maioria é do município. A maioria é do município. É um grande problema. Isso aqui conta com o apoio do governo estadual em alguns programas. Não só estadual, como federal também, porém, a contribuição ainda é menor. Entendi. Infelizmente, na questão econômica de financiamento de serviços, o Estado e a União, ele deixa a desejar, de uma certa forma, porque a gente acaba colocando mais de 80% dos recursos e investimentos com recurso próprio da Prefeitura. Por exemplo, eu tenho anotado aqui um programa lá, que é o Criança Feliz Primeira Infância. O que seria esse programa? Nossa, esse programa, ele é muito bacana, porque a gente tem umas visitadoras, são três visitadoras, que a gente faz a visita semanalmente nessas famílias. No domicílio. No domicílio. Justamente para analisar e ver o desenvolvimento infantil. Tem algo engraçado, lá na Revolução, vou contar um pouquinho da história para a gente poder entender o contexto. Vamos lá, vamos lá. Professor, fica à vontade. Na Revolução Industrial Francesa e Inglês, que foram as duas grandes revoluções que nós tivemos aí, que gerou o capitalismo exagerado que nós temos hoje, nós tivemos pouca preocupação com as questões sociais. E essa revolução trouxe grandes problemas sociais para a sociedade. Não só o desemprego, mas também a desigualdade, a exclusão, etc. E aí, depois, nós tivemos no século 19, perdão, no século 20, nós tivemos grandes pensadores que estudaram e viram, olha, para a gente mudar toda uma estrutura social para que as pessoas possam ter qualidade de vida, nós precisamos investir na infância. Se você não investir na infância, na educação, na saúde, na cultura, a gente não consegue mudar uma sociedade, infelizmente. A gente precisa mesmo investir muito na educação. E aí, começou-se a pensar que a primeira infância é primordial para isso. Até porque, na primeira infância, se a gente pegar estudiosos como na área da educação P.A.G. e na área da psicologia, por exemplo, Vigotsky, eles entendem que isso é um processo que a gente precisa investir para que a gente possa mudar o adulto no futuro. E é por isso que a gente investe e trouxe o programa Primeira Infância, que é uma parceria com o governo federal, justamente para ver como a criança se desenvolve, qual ambiente que ela se desenvolve, quais circunstâncias ela desenvolve e como que o pai e a mãe contribuem nesse desenvolvimento. Entendi. Porque é esse trabalho que faz as visitadoras. Exatamente. Porque, se a gente não tiver o apoio do pai e da mãe, a gente não consegue desenvolver a criança. Então, é muito importante que o pai receba toda a orientação para que ele possa cuidar melhor e orientar melhor e direcionar melhor essa criança para o futuro, para quando ele se tornar um adolescente melhor, um adulto melhor. E essa orientação passa por que campo? Tipo, a alimentação, a doutrina que lhe é ensinado, que lhe é passado? O que seria, exatamente? Em todos os aspectos, desde a alimentação... Porque a criança vai para a escola lá no seu município, com que idade que vai para... Hoje a gente tem a creche infantil que recebe crianças a partir de seis meses de idade. Seis meses de idade já tem um local para ficar. É, já tem um local para ficar. E aí, ela permanece até terminar os estudos lá no ensino médio. Então, a gente começa a... De seis meses até o... Antigamente era o terceiro colegial. Hoje é o terceiro ano do ensino médio. É até 17 anos, 18 anos, dependendo qual que é... E tem vaga para todos lá? Tem, tem vaga para todos. É claro que vai surgindo demandas. Como eu disse, os problemas sociais vão acontecendo diariamente. Vai surgindo demandas e, de alguma maneira, a prefeitura tem trabalhado para que isso seja suprido. Então, esse programa de acompanhamento da criança no seu desenvolvimento, não só ali na creche, mas também no domicílio, no ambiente que ela vive familiar, é o programa Criança Feliz, Primeira Infância. E aí, a gente faz todo um trabalho, você vai me perguntar, né? Quantas crianças são acompanhadas? Hoje são 100 famílias. 100 famílias? É, 100 famílias. Às vezes tem família com mais de uma criança. Com mais de uma criança, exatamente. 100 famílias são atentas. E são famílias de baixa renda, geralmente? É, quando a gente... É importante, e eu gosto muito de deixar claro, eu faço muita palestra, do palestra para o pessoal dos trabalhadores, da área da educação e da área da saúde social. É importante a gente deixar claro que, quando a gente pensa no desenvolvimento social, na assistente social, a gente sempre tende a remeter o pensamento à pobreza. E a gente esquece que a questão social é muito mais ampla do que um fator econômico. Então, quando a gente vai montar algum projeto, algum serviço, a gente olha tudo, menos a questão econômica, no primeiro momento. Ah, então nessas 100 famílias não estão somente aquelas famílias de maior necessidade. Não, por quê? Porque eu posso ter uma pessoa extremamente rica dentro de um programa que não sabe dialogar, não sabe conversar, não sabe tentar direcionar um filho para o caminho do bem, que é violento, que bate na esposa, que usa droga. Então, está vendo como a questão social não é só econômica? Ela é muito abrangente. Ela é muito abrangente. E aí as pessoas tendem a pensar, nossa, é só o fator econômico. Não, a gente trabalha com uma questão social que é muito mais ampla, com a violência, a discriminação, a exclusão. A pobreza é uma das questões sociais, mas dentro dela existem vários outros fatores. Até porque a pobreza é uma causa, é uma consequência, aliás. E nós temos que descobrir a causa da pobreza, porque a causa da pobreza pode estar ligada com outros fatores. Ela pode estar ligada com a questão da violência, ela pode estar ligada com a questão da falta de profissionalização, da falta de estudo, então, por aspecto cultural, porque às vezes tem uma pessoa que ganha extremamente bem ou ganha razoável para se viver e ela não consegue fazer a gestão daquele recurso na família. Acaba gastando em coisas que não é necessário naquele momento. Eu entendi. Alisson, e aí você destacaria, além desse programa, essa questão importante que você está levantando, algum outro programa lá? Olha, hoje a gente tem vários programas para vários tipos de público, mas a gente pode citar, por exemplo, as questões da melhor idade. Nós investimos muito... Melhor idade é para os idosos. Para os idosos. Nós vamos da criança agora para o idoso. Isso, para o idoso. 60 anos para cima é considerada a terceira idade, ou melhor idade, como a gente chama. Então, a gente tem um programa... E aí tem o programa lá. Tem o programa. Mas, dentre esse programa, vários programas que a gente tem, serviços que a gente tem para idosos, a gente tem o programa 60 a mais, que é a distribuição gratuita de leite para o idoso. Por que isso é importante? Porque hoje a gente tem muitos idosos que sofrem com doenças, principalmente doenças degenerativas ou algumas doenças, por exemplo, câncer. Nós temos muitos casos de câncer de idosos que precisa de uma alimentação um pouco mais líquida. Então, a gente tem o programa, o 60 a mais, que a gente inclui esses idosos. E aí também vai o visitador. Sim. Os profissionais do CRAS, eles vão até essa família, fazem as visitas frequentes, justamente para saber como é que está esse idoso. Eu acho que um dos problemas hoje do idoso é a questão de medicação, né? A falta de... Porque, veja bem, é aposentado, ganha ali, mas os remédios... Enfim, aí ele se mantém. O plano de saúde, infelizmente, nesse país, você paga quando é novo, quando fica velho, você não consegue pagar mais, porque ele sobe muito, fica muito caro. É. Então, essa questão aí da medicação também faz parte do programa. É. Aí, como é da área da saúde, a área da saúde já tem um programa específico para isso. Já tem um programa específico. Que é o remédio domiciliar, na qual os agentes de saúde fazem todo um acompanhamento e encaminha, né? Leva o remédio até a casa desse idoso quando ele precisa. Quando ele necessita de algum tipo de remédio. Tá certo. O Arson, a gente vai chamar um intervalinho e você que está em casa, a gente vai para o intervalo e a gente volta num minuto só. Ei, você! Já foi Nutella 2 hoje? Ainda não? Então, deixa eu te mostrar. Edição, solta aí! Tela 2. A plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita para toda a família. Vem! Estamos de volta com o Alisson Paulo. Alisson, depois eu queria explorar um pouquinho mais aí do que você pensa, como é que você vê essa questão social, da política, dos pensamentos, dos pensadores. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho do evento que teve esse mês em Europeis, que foi a Expo Cultura. Inclusive, o SBT cobriu uma das noites lá, ou as três noites, não sei. A primeira noite nós tivemos a cobertura do SBT lá na Expo Cultura. Fala um pouquinho da Expo Cultura, como foi o evento esse ano, há quanto tempo esse evento existe e o que mais você destacaria da Expo Cultura, porque ano que vem vai ter novamente. Vai ter. Então, você já fique, põe na agenda aí. É sempre no mês de julho? Julho. Então, em julho tem a Expo Cultura no município de Urupense. Fala da Expo Cultura, Ars. Então, a Expo Cultura, este ano, estava na 15ª edição. 15ª edição. 15ª edição. Bacana. E eu participo e trabalho, inclusive, desde a primeira edição, desde a primeira edição com o prefeito Zaito, foi um grande prefeito europeu, que implantou, inclusive, a Expo Cultura. E nós tivemos três noites, assim, perfeitas, com apresentação de shows, apresentação dos projetos sociais de dança, comidas típicas de vários países, que eu acho que... Ah, é tipo uma festa das nações, assim? Tipo uma festa das nações. O que diferencia a gente de uma festa das nações tradicional, que a gente vê em outros municípios, é justamente a mensagem que a gente traz na Expo Cultura. E qual é essa mensagem? Este ano, nós falamos sobre a questão racial, a negritude, o negro, a cultura negra, trazendo uma exposição muito bacana de pessoas que, durante toda a história, contribuiu para orientação, para a conquista dos direitos das pessoas negras, inclusive. Então, nós trouxemos grandes nomes, uma exposição de grandes nomes aí na história, que contribuiu muito com o sucesso das questões negras no mundo todo, de uma maneira muito geral. Nós tivemos a presença até de um negro de Malawi, na África, que abrilhentou a festa e estava lá para atender a população e contando um pouquinho da sua história, como é viver na África e como é ser negro, principalmente. E é realizado aonde o evento lá? No Recinto de Exposições. No Recinto de Exposições. No Recinto de Rodeio. E são três noites. Três noites. E essa entrada é paga? Não, não. É gratuita. E isso é revertido de alguma forma? A renda disso é revertida para... Para as entidades. Nós temos várias entidades do município que participam dessa festa, várias entidades filantrópicas. E toda a renda revertida em cada barraca que essa entidade trabalha, organiza, é revertida para a própria entidade. E a entidade, consecutivamente, ela reverte esse dinheiro para a comunidade. Então, a gente tem lá os Vicentinos, o Centro Espírita, a Associação de Assistência a Crianças Europeias, que esse dinheiro vai ser revertido para os trabalhos que são desenvolvidos em cada entidade. Então, cada entidade desenvolve um trabalho social na comunidade e esse dinheiro volta para que eles possam resolver. E todo esse projeto de festa, a gente imagina o seguinte, que a festa começa um pouco tímida na primeira edição, na segunda. E hoje, essa 15ª edição que tivemos agora há pouco, nesse mês, você... Você diria que teve um crescimento, que ela superou? Como é que você... Qual a análise? Olha, nós tínhamos parado no período pandêmico, né? Ah, sim. Aí a pandemia trouxe tudo isso. A pandemia, a gente teve que parar e a gente reiniciou este ano. Ah, foi a primeira pós-pandemia. Foi a primeira pós-pandemia. Nós tivemos um cálculo aí de 20 mil pessoas passando pela festa, nas três noites. Bastante gente, porque o europeu está com quantos habitantes? O segundo censo, acho que são 14 mil, 13 mil e pouco. Mas em cadastros que temos dentro da saúde, inclusive, hoje chega a 16, 17 mil habitantes. E aí nós tivemos, esse ano, depois da pandemia... Eu penso que a expocultura, esse ano, foi diferente para uma questão organizacional. O pessoal elogiou bastante a organização, a forma como foi organizado, a programação. Eu tenho uma preocupação muito grande com a programação, no sentido de que a gente tem que oferecer estilo musical, por exemplo, para todos. Então, quem gosta de axé e pagode? Teve axé e pagode. Quem gosta de sertanejo universitário? Teve também. Teve. Quem gosta de sertanejo de raiz? Teve. Foram vários shows? Foram. Quem gosta de eletrônica? Teve. Então, isso é muito bacana para você atender a todos os públicos, não é? É daí o sucesso da festa, não é? Sim, sem dúvida. O Ars, agora falando um pouquinho de Urupeis. Eu conheço a cidade, obviamente, como eu te falei, meu pai nasceu lá, mas acho que nunca morou. Era da área rural. E Urupeis tem um destaque lá, que é o jeans, não é? A fabricação do jeans. O jeans. O jeans de Urupeis é muito forte. Nós temos muitas fábricas de jeans, facções de jeans, que geram muito emprego, inclusive. É um polo. É um polo. É um polo do jeans a nível nacional. A nível estadual. A nível estadual. Isso. É porque eu vejo muita fabricação de jeans, não é? Muito, muito. Nós temos hoje, não consigo lembrar números exatos, mas aproximadamente de 80 a 90 fábricas, entre fábricas e facções de jeans. Facção, porque não sabe, é aquele que fabrica para outra empresa. Para outra empresa, exatamente. Para outros serviços. E além do jeans, destaca o limão? O limão. Na parte agrícola? O Urupeis é a segunda cidade que mais exporta limão no estado de São Paulo. Eu acho que pouca gente sabia disso. Tem a festa do limão lá ou não tem? Não tem, não tem. Olha aí a ideia. Antigamente, até nos anos 90, era início dos anos 90. Aliás, esse negócio do limão, só te cortando dos anos 90, diz que é bom você comer um limão, ou tomar, chupar um limão, espremer um limão lá. Um limão todo dia. Todo dia. Aí vai ter que aumentar essa produção lá. Fala dos anos 90. Não, é que nos anos 90, o Urupeis era reconhecido pela Goiaba. Goiaba. É, a Fenago, que é a feira da Goiaba, que existia no Urupeis. Acabou a Goiaba lá. Acabou, né? Aos poucos, os produtores foram partindo... Você sabe que eu me recordo que na cidade de Itacoaritinga tinha muita fabricação de extrato de tomate e de goiabada. Eu acho que a marca era peixe. E essas indústrias, de uma certa forma, acho que não estão mais aqui na região. Não, porque... Em outra cidade também, ali perto de Itacoaritinga, eu esqueci o nome da cidade, agora não vou lembrar. É porque até os produtores acabaram deixando de plantar Goiaba e começaram a arrendar para a cana, porque a cana começou a crescer muito na nossa região. Então, foram vitimados pela cana. Pela cana, pela cana. Porque a cana é o sossego. O cara arrenda a terra lá e boa, não tem dor de cabeça. Ele tem o dinheirinho dele. Não tem perda, não tem nada. Então, eles acabaram fazendo isso. Mas hoje nós temos... Então, você anota aí, o Urupeis é o segundo maior produtor de limão do estado de São Paulo. A primeira, você sabe apontar? Itajubi. Itajubi, que é perto, a cidade vizinha. É, que inclusive está passando, né? Ambas as cidades estão passando por um problema daquela doença cancro. Dando limão. Isso é um problema. Mas isso vai ser combatido. Ah, esperamos que sim. O governo, de uma certa forma, do estado de São Paulo e o governo do município de Urupeis... É o cancro cítrico. Isso, o cancro cítrico. A laranja também sofre muito com isso, né? É. Não sei se é a mesma doença, porque eu não entendo muito dessa área. É, eu também não entendo muito. Mas que bacana. Então, agora diz uma coisa. Mudando um pouquinho do assunto, a gente já falou dos pensadores da época lá do século XX, da Revolução Industrial. Você se diria, assim, que entrou um pouquinho no campo da política, eu percebi, você se autodominaria uma pessoa de esquerda ou uma pessoa de direita na política que a gente vive no país? Olha, nenhum. Nem direita, nem esquerda? Nem direita, nem esquerda. Quem não é direita, nem esquerda é centro. É centro. Mas a gente tem que entender o conceito de centro também. Eu penso que eu, como um agente, um gestor público e um agente político, que a gente acaba sendo um agente político também, eu penso que a gente tem que pegar aquilo que é de bom de direita e aquilo que é de bom da esquerda e juntar e fazer uma gestão pública, coerente, que vai atender os interesses da população. Então, eu não me considero ainda de esquerda e ainda de direita. Eu acho que as duas ideologias têm grandes potenciais e grandes ideias para o desenvolvimento do Brasil. É um excelente pensamento, porque você extrai o que tem, porque nenhuma ou outras estão, pode-se dizer, perfeitas. Quando você extrai o melhor de um, extrai o melhor do outro e soma, aí você realmente deve proporcionar uma política bacana. O que hoje a gente tem, na verdade, é um radicalismo hoje, porque a política polarizou radicalmente. Então, ou você é de extrema de um lado ou você é de extrema de outro. Você acha que essa radicalização não se deu por conta do crescimento da direita? Porque a direita estava apagada. Eu penso que não. Eu penso que não. Eu penso que essas questões estão muito mais implícitas no pensamento cidadão. Porque se nós falarmos sobre preconceito, por exemplo, a gente vai falar de racismo. Racismo. Porque a gente está falando da expocultura. Vamos falar de racismo. Se você perguntar para dez pessoas se ela é racista ou se ela tem um pensamento discriminatório por etnia... Vai dizer que não. Não. Ali na sua frente, ela vai dizer que não. No psicólogo? Vai dizer que sim. Eu vou dar um exemplo básico para você de como nós somos construídos para excluir. Se você estiver na esquina aqui e tem um grupinho de cinco meninos, desses cinco meninos, um é negro. E você vê a polícia parando e abordando o nosso cérebro condicionalmente, pelo fato cultural que nós fomos ensinados durante o nosso desenvolvimento, nós vamos automaticamente identificar que o que cometeu o ato ou que fez alguma coisa certamente é o negro. É aquele mais... Da pele mais escura. Mais escura. Porque isso acaba sendo estruturante na nossa vida. Outro dia, eu assisti uma reportagem numa TV e depois eu li também num documentário de uma grande empresária nacional falando sobre essas questões estruturantes. Porque a gente fala da boca para fora que a gente não é preconceituoso, que a gente não é racista, que a gente não exclui. E no dia a dia a gente faz isso. No dia a dia a gente vai excluindo as pessoas de uma certa forma. É, isso daí, acho que esse processo, Alisson, teria que passar realmente por palestra, por ensinamentos... Educação. Educação, para deixar isso de lado. Educação. Porque, de fato, eu me lembro que o racismo, o preconceito foi muito maior do que é hoje. Hoje está um pouco mais, como você disse, enrustido. Eu não consigo lembrar se era Platão ou Aristóteles que falavam que a gente nascia com uma tábua rasa. E quem molda essa tábua é a sociedade. Porque, se eu perguntar para você, você conhece alguém que nasceu ladrão? Você conhece alguém que nasceu violento? Você conhece alguém que nasceu assassino? Não. O homem é fruto do meio. Então, é a sociedade. Se é a sociedade que constrói tudo isso que é ruim, a sociedade automaticamente pode construir coisas boas. Ô, Alisson, e nessa construção de coisa boa? Eu quero dizer que a Caneca é o presente do programa. Ah, muito obrigado. É, a Caneca é sua. Deixa eu te falar. Fala, você se sente assim como ter uma missão? Porque, pelo tudo que você falou aí, eu percebo que você até se considera assim, que você tem uma missão de vida. Fala um pouquinho dessa missão. Olha, eu penso que eu tenho que fazer um trabalho em prol das pessoas que mais precisam do poder público. E quando eu falo fazer um trabalho em prol das pessoas que precisam do poder público, é pensar em todas as áreas. Não tem como a pessoa ter uma saúde legal se ela não tiver acesso à saúde, se ela não tiver acesso a emprego, se ela não tiver oportunidade de trabalho. Não tem como viver legal. Então, a minha missão de vida, eu acho que eu tenho uma missão de vida assim. E qual seria essa? Lutar pelas pessoas. Lutar pelas pessoas. Lutar pelas pessoas que, de alguma maneira... Combater a desigualdade. Desigualdade. Dá oportunidade. De alguma maneira, sofrem com o sistema que a gente tem. Fazer com que essas pessoas tenham acesso... Ao mínimo. Ao mínimo, através do poder público, que é o que você hoje representa aqui no município de Europeias. O papel do poder público é justamente isso. Eu compactuo com essa sua ideia, porque eu acho que a gente tem que pensar no ser humano, na pessoa. Na dignidade da pessoa humana. Exatamente. Alisson, foi muito bacana. O programa está chegando ao final. Muito obrigado pelo convite. Um grande abraço. Você que está em casa, conheceu o Alisson Paulo, que é diretor social de todos os programas sociais do município de Europeias. Um grande abraço. Obrigado. Você tem um minutinho rapidinho para falar tchau. Eu quero agradecer pela oportunidade. Para a gente é muito importante levar essas orientações, essas opiniões para a nossa comunidade, para a comunidade da região aqui de Rio Preto e convidar todas as pessoas para conhecer o município de Europeias, conhecer os projetos e mandar um abraço especial, lógico, para o pessoal de Europeias, toda a comunidade lá que acompanha bastante os programas aqui do SBT. E muito obrigado novamente pelo convite. Está certo. Um grande abraço para a cidade de Europeias e a gente volta no sábado que vem. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.